E no mês de dezembro, o último mês do ano, o último mês do ano, eu vou estar chamando aqui 50 mil pessoas, 50 mil pessoas, com um investimento de 300 reais. É mais de 300 reais, meu dinheiro nunca me tomou, meu dinheiro nunca, 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 é mais de 300 reais. Salve, família em canada, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, esse absurdo que você acabou de ver aí família, a chave de 300 reais, foi mais uma heresia do Valdomiro Santiago e aconteceu na passagem de 2018 para 2019. Antes de eu falar qualquer coisa, eu queria lembrar e explicar para vocês que também já ouviram muitas vezes falar em cães gulosos, se referindo àquela vez que Jesus comparou aqueles religiosos da época a cães gulosos. E a gente escuta isso o tempo todo, mas às vezes a gente não para para pensar no que de fato são os cães gulosos. Se você ver aquele exemplo, o real, o exemplo real de cachorros gulosos, cães gulosos comendo, você vai ver que é uma coisa muito feia. Às vezes aqueles cachorros, geralmente cachorros gordos, e vem o dono com aquela bacia, aquele caldeirão cheio de carne, isso acontece muito em sítio. E aí ele coloca numa vasilha só para todos comerem. E esses cachorros, embora não estejam morrendo de fome, estão apenas com fome, eles são gulosos, e eles partem todos para cima da carne, e começam a engolir quase que sem mastigar, até se engasgam às vezes, porque a vontade dele é comer o mais rápido possível para não deixar para o outro. E muitas vezes eles se ameaçam enquanto estão comendo. Um late para o outro, faz o pantinho de brigarem. Nunca brigam, mas fazem o pantinho para continuarem comendo o mais rápido possível. Então é uma coisa muito feia, e Deus comparou, nosso Cristo comparou eles com esse tipo de ser. Então por aí você já vê o que de fato são esses caras. Eu quero ler a matéria da própria mídia para você entender o que de fato o Valdomiro estava fazendo aí, pedindo aí as ofertas às pessoas. E mais tarde a gente vai entender o porquê que isso dá certo. Mas antes eu quero que vocês saibam o que de fato aconteceu. Olha só, matéria aqui da própria mídia. A Igreja Mundial do Poder de Deus, em 2018 para 2019, lançou uma campanha para vender 100 mil chaves simbólicas a 300 reais. E o líder da denominação, Valdomiro Santiago, revelou que o propósito da mobilização é arrecadar os valores necessários para quitar dívidas com emissoras de TV, o 13º salário de funcionários e salvar a obra de Deus. O anúncio da campanha que em outros anos envolveu colher de pedreiro, tijolos, fronha de travesseiro e toalha, foi feito durante um dos programas da denominação na TV. O convite para que os fiéis ofertassem os 300 reais adicionais, veio com a justificativa de que assim, o contribuinte garantia a entrada no próximo ano de forma abençoada. Olha só família, que heresia né? Ou você paga ou você não é abençoado. Ele está deixando bem claro aqui, que as pessoas que pagam são abençoadas, mas as que não pagam, não são. Então são amaldiçoadas. Eu tenho um trechinho disso aqui, eu vou mostrar para você aí, para você ver que se trata de realidade e não de invenção. Olha só. Você quer sair do 2018 abençoado? Com as portas abertas e entrar o 2019 com as portas escancaradas. Nós temos a chave aí né filho? Lamentável né? Continuando. Feito especialmente para quem quer entrar no ano de 2019 com uma grande porta aberta na vida, disse Santiago explicando o conceito em torno da chave da Igreja Mundial. Eu queria que você ajudasse a fazer esse programa que tem abençoado. Ajudado muita gente, quem abençoa não é Deus, é o programa. Só que eu tenho estado numa luta constante para permanecer no ar. Admitiu o auto intitulado apóstolo Valdomiro Santiago. Acrescentando que é muito difícil manter os programas, porque vai chegando o final do ano, no ano, aperta mais ainda por conta do 13º salário dos funcionários e outros custos que somam 10 milhões somente em relação à TV. Antes de detalhar a campanha da chave, Valdomiro Santiago convida os telespectadores a aderirem um carnê mensal de 70 reais, cuja arrecadação se destina exclusivamente ao pagamento das emissoras de TV. Nós também temos um trecho dele falando exatamente isso, família. Olha só. Aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Então você está vendo que de fato se trata de fatos. Em seguida faz um desafio aos fiéis da Mundial. Em dezembro, último mês de ano, eu vou estar chamando aqui 50 mil pessoas com investimento de 300 reais, para que assim possamos saudar os atrasados da televisão e ao mesmo tempo você vai plantar uma semente que vai tirar você da situação de apeto, vai salvar a obra de Deus e vai abençoar a vida, disse Santiago. Instantaneamente, por uma obra divina, segundo ele, ele muda de ideia. O propósito inicial, que era para arrecadar 15 milhões, dobra do nada. Agora serão 100 mil pessoas, não 50 mil. É Deus. Ele me tocou no coração e já disse. Já confirmou que tem 100 mil pessoas que vão participar. Ele é quem escolhe, concluiu. Eu quero ver com vocês esse trechinho aqui, porque é muito interessante. Veja só o que ele fala aí, ó. O último mês do ano, eu vou estar chamando aqui 50 mil pessoas, 50 mil pessoas com um investimento de 300 reais, para que possamos saudar os atrasados da televisão e ao mesmo tempo você vai plantar uma semente que vai tirar você da situação de apeto, vai salvar a obra de Deus e também abrir portas na sua vida. Dá para colocar o azeite abençoado, Israel? Dá? Então peça para providenciar o óleo de Israel para a gente colocar, tá? Porque nós já temos, né? Nós trouxemos. Então nós vamos colocar aí o óleo de Israel. Então já não serão mais 50 mil pessoas, né? Pede para providenciar 100 mil chaves dessa aí. São 100 mil chaves, então. Porque nós vamos colocar o óleo em 100 mil. Ele lembra que tem um óleo, né? E aí assim dá para cobrar mais, dá para vender mais. Então é por isso que ele dobra. Não tem nada a ver com Deus, mas sim com a esperteza dele mesmo. Então é isso, família. É lamentável que esse tipo de coisa aconteça, mas eu acredito, né? A minha teoria aqui sobre isso dá certo, esse tipo de coisa. É porque as pessoas ainda, no fundo, no fundo, elas acreditam que existem hierarquias dentro dessas instituições religiosas. Acham que Deus colocou isso. Eu estava conversando com a esposa do meu primo, né? Que ela é evangélica. E tem até deixado de ir para a igreja por conta disso. Ela tem percebido isso também. E ela me dizendo que, falando sobre aquela passagem bíblica, né? Onde Deus e Satanás conversam. E aí Satanás diz, Me entrega esse teu servo na minha mão, que aí eu vou tirar tudo que ele tem. Aí eu não lembro o nome do... Eu sou péssimo com o nome, família. Eu lembro das histórias, mas não lembro dos nomes. Mas vocês sabem de que eu estou falando. E aí ele perde tudo, fica cego. E no final, Deus dá tudo a ele em dobro, né? Porque ele não deixou a fé dele, ele continuou sempre honrando o Deus. Aí, essa pessoa da igreja disse que Deus não cumpriu a promessa por completo. Porque ele teve mais dez filhos. Ele tinha dez filhos antes do diabo atacar ele. Ele perdeu tudo. Os filhos perderam a vida. E aí, ele casou de novo. Foi restituído tudo que ele tinha em dobro. Mas teve apenas mais dez filhos. E então Deus não cumpriu, segundo a visão dessa pessoa da igreja, que tem quatro anos dentro da igreja. Ele não cumpriu a sua promessa por completo. E aí ela disse, irmão, eu acho que o senhor entendeu errado. Deus não iria farrapar com a sua promessa. Na verdade, Deus cumpriu sim. Se ele teve dez filhos antes, e esses filhos perderam a vida, e nasceu mais dez, o senhor está esquecendo da vida eterna. A nossa vida aqui é passageira. Quando ele chegar nos céus, no reino dos céus, que é o que todo cristão espera, os outros dez filhos vão estar lá, com mais dez novos filhos que ele teve. Então, ele tem vinte filhos. Foi o dobro. E aí, ele disse, irmã, sabe o que o cara disse? Em vez de reconhecer que estava errado, que a interpretação dela está muito mais perto de estar certa do que a dele, ele disse, olha, eu tenho quatro anos aqui na igreja, já sou líder de grupos, você está entrando no grupo agora, portanto, para que você possa um dia me questionar, você tem que ter pelo menos aqui três anos. Então, irmã, baixa a soberba aí. O cara, ele que está com a soberba, e ele repreende os outros assim. Então, isso tem afastado muitas pessoas da igreja, porque elas estão percebendo que isso não tem parâmetro bíblico para isso. Porque no momento que a gente vê, vamos olhar o exemplo de Cristo. No momento que a gente vê os apóstolos fazerem exatamente isso, que é coisa de homem mesmo, um querer mandar no outro, um querer ser considerado melhor do que o outro, Jesus faz o que na hora que eles estão discutindo? Ele pega uma bacinha com água e vai limpar os pés daquelas pessoas que só quem fazia isso era escravo. Era altamente humilhante fazer esse tipo de coisa. Então, ele, que era o maior de todos, se rebaixa a fazer isso para mostrar que no reino de Deus todos somos iguais. Então, ele mesmo vai limpar os pés daqueles que estavam brigando ali, para ver quem era o maior e quem era o melhor. Então, esse tipo de coisa, família, eu acredito que a igreja mantém, né, algumas denominações religiosas, não são todas, mas eles fazem isso é que é para manter o povo preso ali. Uma pessoa dessa, que ela passa dois, três, quatro anos ali dentro, e consegue subir de cargo, né, ela começa a se achar melhor que as outras. E aquelas outras que estão também querendo esse mesmo cargo, elas ficam lutando ali para subir como se fosse numa empresa, como se fosse num trabalho. Só que, infelizmente, elas trabalham de voluntárias. Daqui que alguém venha receber algum retorno, tem que estar muitos anos ali dentro. Ou ser muito bom de conversa. Então, meus caros irmãos, é nesse nível que a gente chegou. Eu já disse para vocês, e tem gente que fica revoltado quando eu digo isso, Eu não acredito que hoje exista ninguém santo. Eu não acredito que nos dias de hoje exista profeta. Eu acho que o tempo dos profetas já passou. Eles vieram naquele tempo para mostrar o que era Deus, o poder de Deus. E agora as pessoas já conhecem. Hoje a pessoa escolhe o mal porque quer, mas ela sabe o que é certo. As informações estão aí, basta ela querer. Naquele tempo, não. As pessoas não tinham noção do que era Deus, e do que era certo, e do que era errado. Então, o mal prevanecia ali. Olha, você, para ser rico, você tem que arrancar o coração do seu inimigo. As pessoas fariam, faziam isso de boa. Já hoje não. Se a pessoa fizer, ela faz sabendo que aquilo é errado, que aquilo é inclusive crime, e faz porque quer, porque é maldosa mesmo. Mas mesmo assim, as pessoas acreditam que existem homens santos e capazes de ungir coisas. E recorrendo à Bíblia, para a gente entender um pouco essa santidade, você vê que na Bíblia, o poder nunca está realmente nos profetas, mas sim em Deus. Deus é quem realiza as obras. Você vê a importância deles é tão grande quanto a de um jumento. Eu li essa história aqui para vocês, e a jumenta de Balaão, eu acho que é assim o nome, não lembro direito, mas Deus faz nessa ocasião uma jumenta falar, para fazer, para passar a sua mensagem. Então, você veja, uma jumenta normal, que terminou aquilo ali, ela não foi santificada, ela não foi adorada, porque aquilo ali foi o poder de Deus. Ela falou, explicou o que estava acontecendo, e depois dali voltou a ser uma simples jumenta normal. Então, da mesma forma, essas pessoas que, por um acaso, realizaram um milagre ali, supostamente, quem realizou foi Deus e não elas. Passou-se aquele momento ali, ela volta a ser a mesma pessoa normal. E objetos sagrados, família, se você for olhar isso, não é ungir esse objeto aqui, é sagrado. Vamos olhar os objetos que foram supostamente ungidos por Deus mesmo, segundo o nosso entendimento. A arca da aliança, sumiu, Deus não deixou para que ela fosse idolatrada. A vara de Moisés, vocês viram em algum momento, depois da partida de Moisés, alguém pegar a vara dele e dizer, olha aqui, a vara abençoada, a vara poderosa. Isso não aconteceu, por quê? Porque era uma simples vara. A gente que Moisés nem usava sempre a mesma, terminava ali, jogava aquela e já pegava outra. Porque o poder vinha de Deus, não da vara. A arca de Noé, até hoje procuram. Isso tudo foi levado pelos próprios anjos, já sabendo da ignorância do ser humano que ia querer adorar esses objetos como se eles próprios fossem santos. Você não vê o que o palhaço do Edir Macedo fez? Reconstruindo a arca e fica lá todos eles adorando aquela arca ali. Puras heresias. Não tem parâmetro para isso, família. Então você vê, essas pessoas vão lá pagar 300 reais numa chave inútil, né? Porque acreditam que de fato existe santo, no caso o Valdomiro, ele mesmo se auto-intitula apóstolo, olha só a heresia. Eu sou um apóstolo, quem escolheu? Foi Cristo? Não, ele mesmo. Então ele se auto-intitula apóstolo com o poder de ungir objetos, que vão trazer esses objetos, não Deus, as bênçãos para as pessoas. E elas acreditam e pagam por isso. Então é por isso que eu digo a vocês que é importante a gente falar desses assuntos e passar a verdadeira lógica das coisas para as pessoas, porque elas realmente estão enganadas. Elas seguem seguindo como uma manada, uma manada desenfreada ali e acabam fazendo o jogo desses caras. E eles se aproveitam mesmo, família. Olha, se o Valdomiro, o Edir Macedo, o Silas, eles pedissem dinheiro mesmo para... Olha, eu quero manter esse templo aqui. Você está sentado aqui, tem seguranças aí fazendo a nossa guarda, tem bancos confortáveis, a igreja tem um sistema caro de som, as cadeiras são confortáveis. Então eu quero o dinheiro de vocês para eu manter esse conforto aqui para nós mesmos. Velho, eu daria 100% de parabéns a esses caras. 100%. Você querer sobreviver do que você faz, para mim eu não vejo problema nisso. Agora, o problema é santificar, querer colocar isso como se fosse uma obra de Deus mesmo. Sabe, esse trabalho aqui que a gente faz, por exemplo, conscientizando... Velho, é um trabalho que a gente faz para nós mesmos. Se Deus ajuda, Deus abençoa, a gente só agradece ainda mais a Ele. Mas jamais eu vou colocar isso aqui. Olha, irmãos, coloca aí porque quem ajudar, quem contribuir está sendo abençoado. Não, velho, você está ajudando a pessoa da Vi. Eu, fisicamente, sou grato a quem ajuda. Mas não tem nada de envolver Deus nesse meio. Inclusive, eu digo, olha... Galera, se torna membro aí, ajuda, eu vou fazer com o Santiago. Ajuda, 10 reais, meu filho. 10 reais, se eu sou mal humilde, é só 10, só 10. Mas você vê, se vocês não fizerem, se não... Não, Davi, a gente não vai fazer, não. Eu não vou deixar de fazer vídeo por causa disso. Eu não vou. Enquanto eu puder postar o vídeo, enquanto eu ainda puder conversar com vocês, eu vou postar independente de qualquer coisa. Mas esses caras, não. Eles colocam na cabeça das pessoas que se elas deixarem aquilo morrer, elas serão automaticamente amaldiçoadas porque a Ele próprio é o poder de Deus. Então, realmente, é complicado, família. Então, é isso que a gente critica, sabe? Não é o fato das pessoas se reunirem ali. Até acho válido e acho que tem parâmetro bíblico para isso. Porque Cristo disse, se eu não tivesse dois ou três, eu estaria presente. Então, em uma igreja que tem ali, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, por que Cristo não estaria presente? Está sim e está realizando milagres. O problema é que as pessoas pegam essas coisas que é realizada ali através da fé, colocam, associam ao pastor e, por causa disso mesmo, esses caras enriquecem em cima disso. Então, meus caros irmãos, vamos prestar mais atenção nisso, tá certo? Não é criticando a religião de ninguém. Mais uma vez, digo que existe parâmetro bíblico para isso. Mas essas hierarquias que criam dentro da igreja, esses homens que se dizem santos e até apóstolos, isso não tem parâmetro, não. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você passe esse vídeo adiante. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.